Pessoal do Facebook aí do IMPM, eu sou o Thiago Camilo, piloto da Stock Car, a Ipiranga preparou uma novidade aí pra vocês esse ano, que é o Facebook da Ipiranga Racing, onde vai rolar diversas promoções, quem sabe até pra vocês curtirem uma etapa aí mais de perto da maior categoria do automobilismo brasileiro, e é isso aí, chame aí os amigos pra que curtam também a página da Ipiranga Racing, e vamos estar junto aí durante o ano, um abração.